Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 30 de outubro. O título de hoje é Família. Leitura bíblica Esther capítulo 8, do versículo 3 ao 11. Versículo-chave Quando criança, Esther ficou órfã e passou a ser criada por seu primo Mardoqueu. Assim, para ela, a família se estendia além dos laços de sangue mais diretos, Ao longo de sua história, percebe-se que ela temia a Deus e obedecia ao seu primo. Na realidade, fica claro que ela considerava todo o seu povo como família, levando-a a honrá-lo e dispor-se a sacrificar-se por ele, mesmo em condições muito adversas. Amã era um alto oficial do rei, Assuero, diante de quem todos deveriam se curvar. Em certa ocasião, Mardoqueu recusou-se a fazê-lo. Uma rixa antiga entre judeus e agagitas, que se arrastava havia séculos, reforçou o orgulho ferido de Amã, que buscou uma oportunidade para se vingar dos judeus. Disse ao rei que estes desprezavam as ordens reais e convenceu Assuero a assinar um decreto permitindo o extermínio deste povo em todas as províncias. Mesmo na posição privilegiada de rainha, Esther precisou de coragem para interceder por seu povo, e assim conseguiu salvá-lo. Assim foi instituída a festa do Purim, a ser celebrada para sempre pelos judeus, para que aquele momento da história do povo em que foram salvos da morte não fosse esquecido. Capítulo 9, versículo 28 Esther teve muito amor para com a sua família. Já Amã e seus filhos tiveram um fim trágico. Está no capítulo 9, versículo 25. Resultado do mal que ele semeou. Atualmente, nossas famílias precisam de gente que as defenda. Para o cristão, a família é uma criação divina que precisa ser protegida. Infelizmente, há muitas que sofrem com os resultados do mal semeado em algum momento. Talvez a sua família esteja longe do ideal, e possivelmente seja impossível corrigir o passado. Mas daqui para frente, com a ajuda de Jesus, sua família pode ser curada e restaurada. E aqui entra o seu papel como defensor dela. Se ainda lhe falta amor para isso, Deus tem de sobra para compartilhá-lo com você. Você ama a sua família o suficiente para defendê-la? Se não, é por aí que Deus quer começar a transformação. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br barra doi.